Durante a coletiva de imprensa, o secretário de saúde afirmou que o Estado está se preparando para o pico da pandemia, mas o distanciamento ainda é necessário. Põe no ar. Para você ter uma ideia, nós tínhamos em torno de 2 mil leitos de terapia intensiva no Estado em fevereiro. Então, hoje nós já abrimos mil leitos, ou seja, uma expansão de 50% da rede de assistência à terapia intensiva. Ainda estamos abrindo mais leitos, ou seja, o plano do governo em relação ao pico é nós tentarmos aumentar o número de leitos de terapia intensiva e também os leitos clínicos. O isolamento pode ser discutido da intensidade, de algumas formas até, mas pensar que é possível passar por essa epidemia sem um número exagerado de perdas é praticamente impossível você pensar sem isolamento. Ou seja, o isolamento é a única forma de nós fazermos o acoplamento da assistência ao número de casos.